Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Cecília virgem e mártir, que é a padroeira dos músicos. Qual é a história da vida de Santa Cecília? Bom, em primeiro lugar, Cecília era uma jovem cristã que tinha feito um voto de castidade, no entanto, a sua família resolveu desposá-la e ela então se casou com o Valeriano, que era um pagão, mas ela, que decididamente queria manter a sua virgindade, disse a Valeriano que ele não se aproximasse dela porque ao lado dela estava sempre um anjo de Deus para guardar a sua castidade. É evidente que o pagão então perguntou, mas que prova eu tenho de que este anjo existe, disse, olha, você só vai ver este anjo se você for batizado. Milagrosamente, Valeriano aceitou então ser batizado com uma conversão extraordinária quando ele retorna do batismo, chega em casa, vai se aproximar da sua esposa, ela vê, de fato, um anjo que lhe protegia a virgindade. Então, Valeriano, profundamente comovido com aquela visão, pede a Deus, através daquele anjo, que converta também o seu irmão, Tibúrcio. De fato, Valeriano e Tibúrcio se convertem, se tornam bons cristãos e começam a fazer obras de misericórdia, entre as quais aquela de sepultar os mortos, ou seja, vários cristãos que eram condenados à morte e seus corpos eram largados em público para se decompor, e assim servir de exemplo para que aqueles que não ousassem se converter ao cristianismo tivessem medo. Bom, o fato é que eles vão sepultar os mortos, são aprisionados porque faziam isso que era proibido e são levados ao martírio. Também, no processo de martírio, eles conseguem converter um dos oficiais, Máximo, e assim hoje, Valeriano, Tibúrcio e Máximo são todos os três comemorados como mártires no mesmo dia. Cicília, mas não somente eles foram martirizados, também Cicília. Cicília foi condenada à morte, mas foi condenada a uma morte por sufocamento. Pois bem, enquanto ela estava fechada dentro de um quarto, quente, com fumaça, para ser sufocada, milagrosamente ela cantava e cantava os louvores de Deus. Um pouco como aqueles três jovens da fornalha do livro de Daniel. Então, o canto de Cicília tornou-se exemplar, ou seja, o cristão que canta a Deus entregando a sua vida, o cristão que canta a Deus no seu martírio. Cicília, quando os algozes queriam matar Cicília, por sufocamento, tirando a sua voz, milagrosamente, ergue a Deus o louvor. Pois bem, depois, Cicília, já que o sufocamento não estava funcionando, foi levada para ser martirizada, para ser degolada. E, ainda hoje, se vê uma famosa estátua em que Santa Cicília é, digamos assim, colocada na posição em que ela teria sido martirizada, com a cabeça, com o rosto escondido, mas às mãos, professando a fé. Três dedos para professar a fé na Trindade e dois dedos para professar a fé que Jesus é homem e é Deus. Pois bem, esta é a história desta santa extraordinária, que hoje nos leva, então, a rezar e a interceder por todos aqueles que se dedicam ao Ministério da Música para embelezar a nossa liturgia, que verdadeiramente eles encontram em Santa Cicília, uma inspiração para, contra os ventos pagãos que nos afastam de Deus, entregar a sua vida e cantar os louvores de Deus com o coração, com a entrega total da sua vida. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.